E aí galera, meu canal, vou vocês aqui, vossos amigos, até hoje mais vindo pra vocês E hoje estamos jogando Slendetubbies, porque hoje é Halloween Não, não é Halloween hoje, mas tá perto, então vamos gravar esse negócio Então galera, estou jogando Slendetubbies aqui no multiplayer Que eu costumizei meu personagem Agora estou com uma carinha linda, galera, estou falando no chat ali E agora eu treinei no jogo, né, agora eu criei uma sala, eu treinei muito Então agora eu estou, caraca, isso é a estratégia do bicho e não sai correndo na hora que ele começa a gritar Tá, eu me assusto Não acredito Pegaram todas as tortas Pegaram todas as tortas, ok Calma aí então galera, vamos esperar aí Galera, já volto, vou pausar o vídeo porque demora Galera, voltamos aqui, tá aí no mapa Meu Deus do céu Galera, esse lugar tá muito macabro Isso aqui, que bicho que é aqui? Eu nunca saquei aqui Tá bom, não sei que bicho que é Oh God Que que é isso? É um sem braço Tem um bicho preto Vai que... não Que... que isso? Só esse barulho Ele tá... ele tá tipo expirando Que macabro Ai, chega de falar Mano, eu tô gravando Mãe Eu tô gravando Meu Deus Não é espinho Tá bom Subi aqui O bicho tá ali não Não Bicho é esse, vai Bicho doente Ele vai estar aqui não Esse daqui, seu bicho doente Que Que Oh my God Oh my God God, não Não Eu Achei que ia dar um jump scare Cara Que que foi isso? O bicho iria ficar expirando a minha cara Ele fica Quem quiser ir Jogar esse jogo É só pesquisar na PlayStory Slendtub 2D Que vocês podem jogar bem de boas Aqui Como assim, bicho? Galera Como é Halloween Eu vou explicar os detalhes Aqui, ó Como é Halloween Eu vou fazer o seguinte Vai ter muito vídeo saindo Quando eu puder Eu vou postar vídeo Aqui eu vou deixar Fazer minha rotina Normal Né, tipo Vou deixar De fazer as coisas da vida Pra postar vídeo Meu Deus Então Daí Eu vou postar vídeo Assim que eu puder Isso aqui vai ser um vídeo No tema de Halloween Então tem outras vídeos No canal Aí Caso você não queira Tá Beleza Mas ok, né Espero que você gostar desse vídeo Eu mostrei um pouco aí Espero que você gostar desse vídeo E amanhã eu mostro mais Ou talvez hoje Ok Espero que você gostasse desse vídeo Fui